Em entrevista ao programa Sem Censur, aqui da TV Brasil, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, falou sobre os efeitos do conflito entre Rússia e Ucrânia para a importação de fertilizantes. A ministra também falou das ações do governo para impedir o desabastecimento interno. Segundo a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a crise atual no leste europeu pode afetar os estoques de fertilizantes aqui no Brasil. Mas o governo está desenvolvendo o Plano Nacional de Fertilizantes para transformar o país num grande produtor desse tipo de insumo. Nós começamos a trabalhar um Plano Nacional de Fertilizantes que está pronto depois de um ano e pouco de muitas consultas, enfim, para ver o que é que nós podíamos fazer para que o Brasil fosse não autossuficiente, nunca vai ser. Os Estados Unidos têm 80% de produção própria e 20% de importados, a China também mais ou menos nesse patamar, e o Brasil, com essa potência do agro que é, tem que chegar nesses patamares de mais autossuficiência.